Bebendo um bar tão feliz Com outra do lado Quando o telefone tocou Deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Uma foto no zap Dizendo Descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito um louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei feito criança Na janela Eu fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado Peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho Virei um lixo Jogado na maré Eu daria tudo pra ter novamente A minha mulher Bebendo num bar Tão feliz Com outra do lado Quando o telefone tocou Eu deixei chamar, chamar, chamar Não atendi Quando chegou Uma foto No zap Dizendo Descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito um louco E fui procurar ela Chegando em casa Me desesperei Ao ver sobre a mesa A aliança dela E chorei feito Criança na janela Eu fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado Peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho Virei um lixo Jogado na maré Eu daria tudo Pra ter novamente A minha mulher